Oi gente, eu sou o Donilson e depois de muito tempo nessa imposta vídeo, eu tô de volta aqui e vamos com mais um episódio de Dungeons of Dreadrock, que a gente parou aqui no capítulo 50, então vamos começar logo aqui. Desculpa gente por esse tempo que eu fiquei sem postar vídeo, acho que mais ou menos um mês, desde o último vídeo, e foi porque eu tava sem tempo, sem tempo de gravar nos últimos dias. Então já começamos aqui com minha faca bugada ali em cima, agora eu vou voltar aqui e ver se dá pra pegar lá. Deixa eu ver se ela tem que eu solto. Tá bugada ali em cima. Voltei gente e eu não consegui pegar minha faca ainda, tentar reiniciar aqui, só que não tá indo ó. Vou ter que dar um livro nesse parinho aqui. Ele não sai daqui. Eu não sei o que aconteceu aqui. Só que minha faca tá pra vir ó. Deixa eu ver aqui. Bora tentar voltar aqui no capítulo 49 né. Só que continua sem minha faca. Bora procurar ela por aí. Vou voltar pra você e... 48 aqui. Tá gente, aqui eu ainda tenho minha faca. Bora refazer aqui rapidinho. Eu vou refazer aqui e quando eu voltar pra lá... Eu vou cortar aqui e quando eu voltar pra lá na verdade eu volto. A gente voltei aqui e eu só pego aqui a pedra aqui do palhaço. Aí eu volto lá e pego a minha espada. Só não lembro como é que pega. Pronto. Agora eu volto pra minha espada e pronto. Vamos continuar. Então com só o início de tentar pegar minha espada bugada. A gente já gastou 3 minutos. Vamos tentar pelo menos fazer uns... Uns 4 capítulos né. Tá é. Estamos aqui no capítulo 51 eu acho. Se eu não me engano. E... E agora dá pra gente usar a bússola. Que não dá antes. Ela tá fazendo... Ai calma. Ela faz um mapa de onde a gente tem que ir. Pra cima. Pro lado. Pra cima. Pra cima. Pro lado. Pro lado. Pra baixo. Pro lado. Pra baixo. Ai não. Morre. 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 Ai gente. Beleza. De novo. Pro lado. Pra cima. Pra cima. Esquerda. Esquerda. Baixo. Esquerda. Baixo. Esquerda. Esquerda. Acima. Cima. Cima. Direita. Pra cima. Direita. Pra cima. Pra cima. Esquerda. Esquerda. Pra cima. Pra cima. Pra cima. Direita. 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 Olha aqui. Vou ser retão que eu morri. Pra baixo. Direita. Pra baixo. Direita. Direita. Pra cima. Pra cima. Direita. E pronto. Consegui um passo aqui. Eu tenho que dormir. Tô. 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 mais um sonho aqui. Lá no início. Aonde a gente começou. Teve alguns que morreram. Algum. Não lembro. Acho que eram soldáveis. E agora tem esse carinha. Muito doido. Matou um aqui. Matou um ali e tem dois guardas ali na montanha agora que eu percebi mortos também. E gente aproveitar para falar que eu queria dar para vocês um infeliz Natal e um próspero ano novo também porque eu não sei se ainda vou postar esse mês. E em janeiro provavelmente não vou postar também porque eu vou viajar então não vai dar para eu postar durante janeiro, mas fevereiro eu prometo que eu posto. E aqui não tem nada para fazer. E eu errei já. Aqui eu tenho que fechar alguma coisa aqui. Espera ai. Tento tacar minha espada lá só que eu não posso quebrar e também não sei como eu vou fazer isso. Passagem secreta não tem e eu não consigo quebrar a porta sem espada. Ah tá. Vai ficar alguns segundos aqui. Não. O chão. O chão ficou alguns segundos antes de quebrar. o chão. O chão. O chão. O chão. O chão. O chão. Tem que ser muito rápido aqui gente. Só que a personagem não vai rápido. Esse é o problema. Olha. O chão. Olha ontem aqui. O chão. Ó. O chão. e não pensei nisso gente e nisso aqui E eu vou deixar minha espada ali, e agora eu abro as portas, ué, beleza. Completando... três capítulos, eu acho, e esse encontro é um estar completo, não é só um portão, e todo o meu irmão ali, beleza, aqui tem umas coisas... ...beleza, e tem mais um monte de tumba aqui... ...se o puzzle for pra ler aqui, pra poder passar lá, eu me lasco agora... ...beleza, tem que ter alguma coisa aqui... ...tem que ter alguma coisa aqui... ...e tem um papel ali que agora eu consigo... ...crypt of the family of Vore... ...the ancestors of the kingdom that built these halls... ...a gente, eu acho que... ...eu não sei o que tem que fazer aqui não... ...mas o único jeito de passar pra ali é... ...te mandar a alavanca mesmo, então... ...deve ter algum passagem aqui... ...she loved raising eagles and falcons for hunting... ...se aqui não dá pra ficar lá... ...cê também não... ...marrad-se... ...maje de fervo... ...magic candles... ...endlessly burning... ...magic candles... ...endlessly burning free... ...sacr... ...this is the tomb of the family of Vore... ...go back to your phone while you still can... ...and enter an armed peasant girl... ...a female voice echoes... Não tem nada, esse tapete aqui, tem alguma coisa. Espera aí, deixa eu tentar ler alguma coisa aqui. Quando ela tocou o harp, ele ouviu como as vozes de mil anjos. O que ele nunca pediu foi uma boa mulher para manter sua companhia por um tempo. Ela gostou de raising eagles e falcons para hunting. Algumas chamam ele de fiercidade, algumas chamam ele de angry, nós chamamos ele de son. Ele poderia ter sido rei, mas ele escolheu seus desejos sobre a nossa heritagem. Não dá para a gente voltar. Então é aqui mesmo, o negócio é aqui mesmo. Vou botar assim nas paredes para ver se tem alguma passagem secreta. Não sei se dá para a gente cair aqui. É, não deu. Espera aí. Não sei se dá para ver se tem alguma coisa. Oof. Não sei se dá para a gente. Gente, estamos presos aqui. Está difícil, está complicado aqui. Espera aí. Realmente complicado aqui, dá pra ir pra frente por aqui e não dá pra voltar por aqui. Não pega nada além desse papel aqui e eu não entendo isso em lei, meus amigos. Peraí. 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 Peraí.